Música Lápis e boate, não é bom? E hoje pessoal, eu trago aqui pra vocês um pedido de um inscrito que chama... O personagem chama, né? Gremice. Pessoal, vamos nessa então? Vamos fazer esse desenho? Bora! Muito simples, muito fácil o personagem aqui do McDonald's, né? Esse vídeo aqui não vai ser muito longo, então fica até o final pra você fazer comigo esse desenho, beleza? Viu que eu deixei já o meu Instagram aí na frente pra você tá me seguindo lá e você pode enviar também o desenho pra mim, tá bom? Que eu quero bastante ver o seu desenho, beleza? Você vai ver que vai ser bem simples e fácil de fazer esse personagem. Então vamos nessa, acompanha até o final e é isso aí e bora desenhar! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.